Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 3, 2, 1, GO! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Flash, clap! Abertura 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 1, 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 GO! A CIDADE NO BRASIL BEST LAP A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.